Boa tarde, chamo-me Marcelo, sou professor de gays e gatos, mas hoje vou matar saudades das milhares de aulas que dei ao longo da minha vida e venho homenagear esta equipa, estudo em casa e agradecer-lhe, agradecer com o professor, beijo caro. Mas primeiro queria abraçar os professores para porem de pé gays e gatos, queria agradecer a todos, 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 todos os que permitiram este projeto. Foi sensacional e foi um grande serviço ao bem. Nossa, serviço nacional de saúde. Aos nossos médicos, aos nossos enfermeiros, aos nossos auxiliares, àqueles que fizeram, que é que existia a nós que nos ensinamos. Todos, 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 todos. Foram excepcionais, são excepcionais. Muitos deles dormiram fora das famílias, dias, semanas, meses, primeira lição. A segunda lição, a prevenir, a evitar e depois a responder, a combater. Infelizmente isto não aconteceu, não aconteceu. Em muitos momentos cada um foi para o seu lado e que sofreu mais. Estou lá. Para não serem só para alguns, serem para todos. Não pode haver cidadãos do mundo, primeira, segunda, terceira e quarta, primeira, segunda, terceira e quarta. Terceira lição, que nós vivemos, vivemos-la na Europa. Nós que vencemos a Europa, nós vencemos a União Europeia. A Europa também andou distraída no início. Achavam que era de algumas. Estava-se com muita facilidade. A gente de todas as atividades. Portanto, muitos de nós ficámos em casa durante semanas ou meses. Mas só pudemos ficar em casa semanas ou meses porque houve quem fosse trabalhar. Houve quem fosse trabalhar para não parar a economia. Houve quem fosse tratar da água, da eletricidade, do gás, do esgoto, do lixo, da segurança, dos três portos, das comunicações, dos telefones, dos correios, das mercadorias. A quinta lição, a quinta lição, é... A quinta lição, é... A quinta lição, é... A catrola, gente. Mas a taca, sobretudo... Tem... Tenho 71 anos. Sem... Verdadeiramente 71 anos e meio... Os cuidados de limpeza, para proteger os mais velhos e mais doentes. Como eu. E ao mesmo tempo pensar, né? Aquilo que lhes devem. Lhes devem muitas crianças, muito trabalho, a longa vida. E até é tratar-nos de vós. Para a escola, fazer escola, estudar-vos, instituir os pais, têm muitas crianças. Uma outra lição, que eu chamaria a sétima lição. E essa sétima lição, são os milhares de imigrantes. Vocês não virem, não, à tarde, à noite. Isso é inesquecível. Vocês não notaram, são novos. Não são novos. É a primeira vez que tenho uma experiência dessas. Eu já vivi algumas. São, foram apesar de tudo, mesmo quando muito intensas, foram curtas. Esta foi longa, dura ou concentrada. Depois, eu, de tanto passear no Palácio de Belém, passei a conhecer todos os, todos os escandos do Palácio de Belém. Todos. A todos. Quilómetros. Quilómetros. No Palácio de Belém. Enquanto estive confinado. Por exemplo, nas férias da Báscoa. Que bom, férias. Que bom, férias. E isto fica para a vida. A vontade de ter experiências foram proibidas durante aquele período de tempo. E agora, quando saíram, começaram a sair. E começaram a encontrar-se. Doutor Cian, olha, não podia ir aos treinos. Não podia ir aos jogos. Não podia ir às aulas e estar com os meus amigos. Não pude ir à praia, a partir de certa altura, o tempo já estava bom. Não pude ir à praia. Não pude nadar. Não pude correr. Não pude ir a programas que estava a fazer. Aquela banda que ia tocar. E mais uns dois, ativistas que iam cantar. Vamos fazer uma coisa que era normal, que era natural. E deixou de ser normal e natural. Agora chama-se o novo normal. Não é novo normal. É uma realidade diferente em que nós estamos a recomeçar a aprender. Eu começava, não dava, pepe na minha casa. Ontem, eu digo, dois dias, muitas vezes. Uma semana, duas, duas vezes por semana. E a minha casa fica perto da praia. Portanto, eu ia a correr. Navarra, este ano, ia a trabalhar. Ia a trabalhar. Ia aproveitar uma coisa às horas do almoço. Era isso. Quer quando era professor, quer agora. Para fazer a entrada. E durante aquele período em que não era possível ir à praia, eu passeava à noite. Já era possível passear. E evitava passar pela praia. Estava do outro lado da rua. E não olhava para a praia. Porque me custava olhar para a praia e dizer eu não sei quantos tempos não pudei nadar. É uma semana, são duas semanas, são três semanas, são quatro semanas. É uma semana, são duas semanas, são três semanas, são quatro semanas. É um mês e meio. É mais que isso. Quanto tempo, como é? Porque eu estou. Estou na vossa idade. Estou imenso. Porque na vossa idade, acha-se que se é eterno. É. É. Eu cantinha 12, 13, 14 anos, estava aqui a viver eternamente. Não morria nunca. Eu morria tão tarde, tão tarde, tão tarde, tão tarde, que nem valia... E agora, o que apetece, eu digo-lhes o que é que me apetece. Beijar, 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 beijar. E gatos, nunca nos abraçámos e beijámos. Ele não insistiu, abraçou o meu beijão. E eu, de repente, fui assim no meio da rua, que ele ia apanhar o avião. E já estava atrasado, como prestou. E o que acontece é, de repente, ele cai em mim e disse mas eu estou a fazer uma coisa que eu não posso fazer. Aconteceu. E depois, quando pude... Mas se aproximava o momento, eu tenho a fama de beijão. Abraçar e beijar, abraçar e beijar, abraçar e beijar, abraçar e beijar, 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 Obrigado.